A deputada federal Erika Hilton do PSOL de São Paulo está propondo uma mudança na consolidação das leis do trabalho, ou seja, ela está propondo uma PEC para mudar a Constituição do Trabalho, que é a CLT. Você precisa entender o que ela está propondo, porque isso vai impactar diretamente você que trabalha e, principalmente, na segurança privada. O que vai acontecer? Isso muda alguma coisa pra gente? Então fica nesse vídeo que eu vou trazer todas essas informações. O que é a PEC? A PEC é uma proposta de emenda à Constituição. Então a deputada federal está propondo uma mudança na lei pétrea trabalhista, que é a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Por isso que é uma PEC. Não é uma PL. Não vão se enganar com isso, tá bom? Então ela vai mudar na causa, pondo fim na proposta da jornada de trabalho 6x1. Ou seja, ela quer reduzir a jornada de trabalho semanal, mantendo-se o mesmo salário. Como funciona a escala 6x1? Só pra você entender. Na Consolidação das Leis do Trabalho, na CLT, não pode ultrapassar a carga horária de 44 horas semanais. Isso é lei. Não pode ultrapassar. Bem rapidinho. Não se esquece de apoiar o canal, se inscrevendo nele e ativando o sino da notificação. E também o curso sobre análise de risco. O link está aqui na descrição. Então o que foi feito? Você não vai encontrar a nomenclatura escala 6x1 na CLT. Mas o que foi feito? Pegou-se essas 44 horas semanais, diluiu-se ela em 6 dias. Ou seja, a cada dia, o trabalhador cumpre 7 horas e 20 minutos de jornada de trabalho. No final de 6 dias, completa-se a 44 horas semanais. Ou seja, não ultrapassa. Cumpre a lei e aí folga um dia. Então aí ficou definida a escala 6x1 dessa forma, porque ela atende muito das demandas do mercado do trabalho. Principalmente também a segurança privada, serviços hospitalares, serviços do comércio, enfim. E aí isso se praticou até os dias de hoje, até que a deputada federal do PSOL trouxe essa proposta de emenda à Constituição para extinguir essa escala 6x1. O que o texto da PEC diz? Ele propõe a redução da jornada de 44 horas semanais para 36 horas semanais. E isso sem o prejuízo do salário. A justificativa disso é de que o trabalhador precisa ter mais tempo para estudar, para se qualificar, para buscar melhorias profissionais para que ele possa se desenvolver. Além disso também, o texto diz que a quantidade de dias na semana vai diminuir para 4. Ou seja, a pessoa vai trabalhar 4 dias e folgar 3. Meio que uma escala 4x3. A justificativa também foi endossada de que a escala 6x1 explora muito o trabalhador. Ele não tem tempo de cuidar da vida, da qualidade de vida, de ter relações sociais, relações familiares. E isso prejudica muito o trabalhador. Então, o texto propõe essa mudança baseada em cima dessas duas justificativas. Quando vai tramitar isso? Para começar a tramitar, precisa de 171 assinaturas. Até a edição desse vídeo, ela já havia conseguido 134 assinaturas. Ou seja, isso para começar a andar. Ou seja, para ser apresentado a PEC para a mesa, a mesa diretora da Câmara. Para, então, isso começar a andar. Eu não sei os ritos detalhados, mas eu sei que para uma PEC, para um projeto de lei, é feita uma comissão, uma comissão parlamentar que vai estudar, analisar, vai mexer o texto, vai sugerir, vai retirar. Tal como foi feito com o Estatuto. Lembram? O Estatuto da Segurança passou por tudo isso e levou anos. Vamos ver se essa PEC, que ela foi proposta em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, em maio, é feita a proposta de 2024. Então, tem pouco tempo. Vamos ver se ela vai ter essa agilidade dentro desse trâmite para que ela seja votada e seja sancionada. E o que isso afeta a segurança privada? Hoje, não é tão utilizado a escala 6x1 nesse modelo que, geralmente, o comércio utiliza. Porque a escala 6x1 de antigamente, da segurança privada, lembram? Eram 12 horas. Isso sim era arrojado. Era para guerreiro mesmo, ponta firme, que aguentava o rojão. De trabalhar 6x1 12 horas e folgar apenas 1. Às vezes era 5x2, às vezes era 3x1, lembram? Então, essas escalas, que foram criadas mais por comissões coletivas, depois elas migraram todas para 12x36. Então, a segurança privada, eu não vejo muito impacto. Pelo menos, eu não conheço muitas pessoas que trabalham dentro de uma escala 6x1, mas eu sei que tem, tá bom? E se você trabalha nessa escala 6x1, dentro desse teto de 44 horas semanais, coloque aqui nos comentários, tragam a sugestão de vocês, comentem aqui esse vídeo para que a gente possa trazer mais informações, trazer mais pessoas para o debate, para que a gente possa discutir realmente se essa mudança vai trazer impactos para o mercado do trabalho e principalmente para a segurança privada, tá bom?